A gente começa o JD de hoje com um alerta. Várias obras de prevenção contra alagamentos e deslizamento de barreiras estão paralisadas há três meses aqui em Maceió, viu? A Prefeitura alega que a Caixa Econômica não liberou o dinheiro para a realização dos trabalhos. Enquanto isso, os moradores das grotas torcem para que o período de chuvas, que já está chegando, seja menos rigoroso. Esse atraso vai ser denunciado ao Ministério Público. Raquel mora nesta casa com o esposo e os filhos, mas não sabia que o imóvel vai ser demolido pela Prefeitura, que pretende construir um canal para coletar o esgoto da região do Jacintinho. Ninguém aqui sabe de nada, sabe que vai ajeitar o esgoto, agora ninguém sabe quando também, né? Porque quando sobe, isso aqui tudinho entra água, fica a pior bagaceira. De acordo com o projeto da Prefeitura, que se arrasta há quatro anos, 120 casas serão demolidas para dar acesso ao novo canal, que passa pela Grota de Piabas, no Jacintinho. Serão gastos R$ 5 milhões em indenizações e também na construção de pontilhões e escadarias. Essa estrutura foi montada para dar início às obras de contenção de barreiras e ampliação do canal, mas há três meses, os funcionários estão assim, parados, sem fazer nada. Nesse tempo todo, a empresa que venceu a licitação só fez a limpeza do terreno. Aqui deveria ser construída uma barreira de contenção para evitar deslizamentos. Já na Grota do Estrondo, que fica no Feitosa, mais trabalhadores sem fazer nada. Enquanto isso, Dona Salete se preocupa com a barreira que ameaça a desabar nos fundos de casa. Quando pega chover, eu não durmo de noite, eu fico em cima da cama sentada, sem dormir sentada, que nem no dia dos trovão. Na Grota do Estrondo, uma placa foi colocada pela Prefeitura em dezembro do ano passado, quando a ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Rui Palmeira. Mas ela não traz nenhuma informação sobre o valor e o prazo para a conclusão da obra, que já deveria ter sido iniciada. A situação se repete na Grota do Bolão, na Cambona. As casas parecem desafiar a lei da gravidade. Aqui sequer encontramos alguém da construtora responsável pela construção da barreira de contenção. De acordo com o presidente do Movimento de Humanização das Grotas, uma comissão está sendo formada para denunciar o caso ao Ministério Público Estadual. Estamos fazendo uma comissão com moradores e com líderes comunitários dessas grotas, ainda ao Ministério Público Federal, para que peçam uma fiscalização em cima desse dinheiro. O responsável por essa obra é a Secretaria de Infraestrutura. Ela que deveria estar sendo feito isso, para chamar também a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Assistência Social, para conversar com os moradores dessas localidades. Nós procuramos o Secretário de Infraestrutura do município para explicar o atraso nas obras. No primeiro momento, Roberto Fernandes garantiu que os trabalhos haviam iniciados. Já tem uma grota, salvo enganado do estômago, já foi iniciada. Desde dezembro, o Prefeitivo de Palmeiras já deu essa ordem de serviço. Ainda essa semana, nós vamos dar a outra ordem de serviço, que é da Grota das Piabas. E daqui mais aproximadamente, uns 30 dias, nós estamos também dando a ordem de serviço da Grota do Bolão. Ao ser informado que os trabalhadores estavam parados há três meses, o secretário afirmou que há um problema na Caixa Econômica Federal para liberar os 10 milhões de reais e só assim iniciar as obras. A Caixa Econômica ficou de ir até sexta-feira ou segunda da próxima semana nos liberar isso e então eles vão dar um, vamos dizer assim, um aceleramento na execução dessas obras. Obrigado. Obrigado.